O que é que está? Sa bota? Vamos trouxe? Quem dô o bolo espacão? Riker não dá paão, não será? É, não chegamos. Já não será? No MIS? Não é lá embaixo, é dois peixes. Quer dizer que é o Guilherme do Gonçalves, não? Olha, dá-me esses cois, dá-me esse colom! Colom! Tem três horas de soviets que vão pegar! Ah, deu pra ficar com uma corzinha, né? Não, 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 não! Não, 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 não! Dizem bem ao ping-pong! Ah, respeite! Olha, olha uma coisa! Isso vai jogar aula! Vai ficar filmado! Jogo de ping-pong! Isso não é para eles, não já são! Jogo de ping-pong! Olha, vá filmar! Vá filmar! Vá filmar! Mas, Anani, aí não vai ser tão... Estão confiante nas minhas capacidades! Nos momentos decisivos, eu sempre a arrebentei com ele! Ele sabe disso! A AZIA! Neicos! Neicos! Tá mentindo! Correto! É equilibrado! Ó, mas deixa de ser assim! O gajo, deixa de ser! Eu ia dizer, é! Porque a gente tem madrina, não! 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 Mas isto não é justificação para mim! Porque o talento está lá! Quem sabe nunca esquece! E o gajo... O gajo também quis... Ah, pá! Também nunca joguei! Tipo a dar uma tipo... Mas é que ele joga todos os dias! Tem mesmo! Tem jogada! Não tem jogada! Não tem jogada! Não tem jogada! Não tem jogada! Tem que jogar com um gajo que sabe jogar! Para jogar bem, não é? Mas ele sabe o quê! Chega ali e começa a lhe dar a jogada! Espera aí! Espera aí! Uma coisa! Eu ganhei! Espera aí! Até o Bruno ganhou! Até o Bruno ganhou! É o quê, cara? É o quê? É o juízo, cara! Tu ganhaste! Não estás a levar a fatiar! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Tu ganhaste um jogo! Eu deixei ganhar! Como é que ele disse? Pode levar, vai levar, vai levar um leite! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Quero que eu фuxar, cara! Pode levar, vai levar um leite... Não sei pra ele, cara! Tomei uma trega, tem mais! Uma trega e toca a dois pós!